Música Nesta edição, o Felicidade Urgente vai mostrar o trabalho desenvolvido pela SOMAR, Ação Social Madre Rosa, no bairro de Dicep Rosado. O grupo trabalha com crianças, jovens e adultos com ações educativas e profissionalizantes. Veja também o funcionamento do abrigo Deus e Caridade, espaço que acolhe idosos no município de Macaíba. É segunda-feira, às 19h30, espero você!